O metrô preparou um esquema especial por causa da grande quantidade de blocos no fim de semana. Veja na reportagem de Leonardo Lara. O intervalo dos trens vai ser reduzido. As bilheterias serão reforçadas com aumento na equipe de funcionários. A segurança terá aumento do efetivo para tentar dar mais tranquilidade aos usuários. O embarque com bicicletas e pranchas de surf não será permitido. Os folhões que marcaram presença nos blocos Simpatia é Quase Amor em Polgas 9, em Ipanema, vão contar ainda com um sistema especial. O acesso pela Rua Teixeira de Melo vai estar aberto para embarque e desembarque, exclusivamente para usuários com cartões comprados com antecedência. Já no centro da cidade, a Estação Carioca vai contar com bilheterias na área externa, na Avenida Rio Branco, por conta do Bloco da Preta. Também no domingo, as estações Catete, Cinelândia e Presidente Vargas permanecerão fechadas. Ainda no domingo, quem comparecer ao ensaio técnico na Marquês de Sapucaí vai poder contar com a extensão de embarque na Estação Praça 11, até uma hora da manhã de segunda-feira. As demais estações funcionarão apenas para desembarque. O metrô recomenda para quem for utilizar o serviço, comprar o cartão pré-pago com antecedência, para evitar as filas.